Senhoras e senhores, o próximo painel será com o tema O Mundo Sustentável, com uma visão por quatro espectros, social, científico, filosófico e teológico. Nós convidamos ao palco os nossos painelistas, senhores Solimar Amaro, Márcio Lazzarotto, Josué Meller, William Vachols e o mediador deste painel, Gustavo Becker. Solimar Amaro é das Relações Institucionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e presidente do Conselho Deliberativo da FIJU-PUC. Márcio Lazzarotto possui Ph.D. e pós-doutorado em Química, é cientista e professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Josué Meller é professor de Filosofia do Direito na UBRA e possui Ph.D. em Sistemas Jurídicos e Políticos Sociais Comparados. William Vachols é doutor em História da Igreja e reitor da Faculdade da IECLB. Gustavo Becker é professor e chefe de gabinete da Reitoria da UBRA. Cada painelista terá cerca de 20 minutos para a sua apresentação e, de imediato, nós passamos a palavra, então, a Gustavo Becker, que, a partir de agora, conduzirá os trabalhos deste painel. Boa tarde. É uma satisfação a gente estar aqui hoje reunido novamente e agradecemos também a presença da nossa equipe aqui que fará este painel. Eu quero introduzir o tema rapidamente com o seguinte texto. A história da humanidade mostra que o desenvolvimento somente é possível através da aplicação do conhecimento gerado pela sociedade, pela ciência, pelo conhecimento filosófico e pela religião. Todos esses meios... Todos esses meios de criação do conhecimento têm por base o ser humano e suas relações, culturas e a sabedoria da sociedade do fazer. Pode-se... Parte-se do pressuposto de que, em sendo gerado por todos, o conhecimento é um bem comum e deve ser compartilhado entre todos. Contudo, a sociedade contemporânea está se afastando desse conceito, criando certas exclusões e barreiras que impedem a disseminação do conhecimento gerado em várias circunstâncias. O objetivo desse painel é discutir o que podemos fazer para tornar o conhecimento social, científico, filosófico e teológico mais socializado e compartilhado, trazendo o crescimento e o desenvolvimento sustentável de toda a humanidade de forma mais igualitária. A gente, então, vai partir para a nossa primeira fala. Convidamos, então, o professor Solimar Amaro para falar sobre conhecimento social. Fazendo um destaque de que nós estamos aqui com quatro professores universitários, quatro instituições de ensino superior, que, a partir das suas experiências e da sua formação, trazem aquele conhecimento compartilhado também nos seus espaços de ensino. Muito bem, professor Solimar, por favor. Olá, professor Solimar, por favor.